Professor Luiz Carlos, você tem feito muito sucesso nas redes sociais. Eu recebi pelo WhatsApp umas dez vezes de pessoas diferentes seus vídeos comentando, desfazendo fake news, falando sobre vacina, coronavírus. Como é que começou essa iniciativa de você divulgar essas opiniões pelas redes sociais? Você estava percebendo muita informação errada na mídia, de um modo geral? É, exatamente. Eu atuo desde o início de 2020 como membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Então, em várias frentes, mas uma das frentes é exatamente a comunicação com a sociedade, a conversa com a sociedade. E esclarecimento da sociedade, particularmente com relação inicialmente ao tratamento precoce, com aqueles kits de medicamentos e depois com a questão das vacinas. Como claro, particularmente nas últimas semanas, nós estamos vendo uma atividade muito intensa nas redes sociais do movimento anti-vacinas. Eu me senti na obrigação, na responsabilidade de começar a combater alguns desses movimentos, levando informação correta para a população, com muita transparência, com muita ética, com muita seriedade e informações baseadas na ciência. Nós estamos num momento muito complicado, nós já estamos aí desde março combatendo esse vírus. Infelizmente, nós não temos tratamentos à base de medicamentos para evitar qualquer um dos quadros da doença, sejam eles mais graves ou os mais leves. E nós precisamos da vacina, das vacinas, de todas as vacinas possíveis, independente da nacionalidade. Vacinas salvam vidas, salvam milhões de vidas por ano. E para nós sairmos dessa pandemia, nós realmente vamos precisar de um trabalho de conscientização muito grande da população brasileira, para que tenhamos uma alta adesão à campanha de vacinação em massa. E para isso, nós precisamos combater, sim, nas redes sociais, o movimento anti-vacinas, que é um movimento que presta um desserviço enorme para a saúde pública mundial e está crescendo muito aqui no Brasil. E nós precisamos realmente ir para o embate contra eles. Professor, qual foi o maior absurdo que você leu nesse movimento que você está na Unicamp de buscar notícias sobre a Covid? Qual a maior barbaridade que você pode relatar? Olha, são vários absurdos. Um deles que rola muito nas redes sociais hoje é que as vacinas causam modificações genéticas, causam modificações no nosso DNA. Absolutamente isso não é verdade, porque as vacinas, os princípios ativos das vacinas, eles não têm como entrar no núcleo das nossas células, onde está o nosso DNA. Existem centenas de evidências científicas que foram acumuladas nos últimos 15 anos, por exemplo, que já mostram que esse risco não existe. Existe também uma outra mentira de que vacinas causam autismo. Isso foi criado lá em 1998 por um médico indudês, Andrew Wakefield, relacionando vacinas para difteria, sarampo, cachumba, rubéola e outras vacinas com casos de autismo em crianças. Há muitos estudos que envolvem mais de 700 mil crianças que foram acompanhadas desde as primeiras vacinas até mais ou menos 5, 6 anos de idade. Absolutamente não há nenhuma evidência de que vacinas causem autismo. Há outras mentiras, por exemplo, outras fake news que dizem que vacinas contêm uma substância chamada taridomida, que na década de 50 é um medicamento que foi utilizado por gestantes, por exemplo, para casos de enjoo matinal e que como ela foi desenvolvida muito rapidamente na década de 50 e causou deformidades, má formação congênita, esse grupo antivacinas relaciona a rapidez no desenvolvimento dessas vacinas para Covid-19 com o fato de que essas vacinas também vão causar má formação congênita. Há várias outras fake news e nós temos assim que nesse momento realmente combater cada uma delas com muita seriedade, transparência e persistência. A grande verdade 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 A grande verdade